Os que não me conhecem é o Pedro Teiga, ando aqui no mundo dos rios e estão aqui pois várias pessoas também da parte da equipa que trabalham com os rios. O que é que vos passo a apresentar? O Dr. José Luís já está lá dentro a preparar um bocadinho os ingredientes e as coisas para termos o workshop depois ligado ao pão. O que é que nós temos previsto? É essencialmente hoje na parte da manhã termos exatamente esse workshop, colocamos o forno, colocamos todo o sistema em funcionamento e depois também vos apresentar mais em detalhe algumas das ideias e do projeto que está aqui para ser desenvolvido. A maior parte das pessoas já está a colaborar e aqui a fazer e nada melhor do que um dia informal, logo a seguir ao Dia Nacional da Água, para nós podermos dar o início a este tipo de atividades, umas que vão ser informais, outras que vão ser informais, em termos de espaço. Temos uma primeira etapa que é este edifício, que é a própria casa dos rios, depois vamos ter a segunda parte que será a escola dos rios e já temos a horta e já temos o rio que é o mais importante em termos de espaço. Em termos ecológicos, por um lado está a acontecer coisas muito boas, em que está a promover a biodiversidade e os espaços, mas se não levar um toquezinho e uma mão humana não é bem verdade, aquilo que aparece nestes campos são invasoras, exclusivamente invasoras e infestantes, em muitos dos casos. Estes salgueiros que estão aqui dizemos, bem, não é bem verdade, estão aqui os salgueiros, foram plantados. Ah, também não é bem verdade, estão ali aquelas tabuas, foram plantados. Ah, os silvados, estão cá, dominados, foram cortados. Isto é, não é o corte frequente que costuma levar, tem um corte normalmente anual para ficar cheio de herbáceas, certo? Porque se não for assim, o que vai dominar aqui são a parte das infestantes e depois temos as canas, que efetivamente é o grande problema que depois se pode avançar aqui neste sistema. Basicamente todas as invasoras, a técnica é esta, elas existem em um determinado lugar que as ficam com tudo. Elas estão aqui e vão ocupar tudo para baixo. Isto era um antigo moinho, uma antiga quinta e que entretanto teve dois incêndios sucessivos e que queimaram e toda a estrutura que existia aqui. Viviam aqui cerca de trinta pessoas, só aqui neste edifício, por isso quando se fala hoje em espaços, sustentabilidade, eficiências, aqui utilizam-se isto tudo. Normalmente é aplicado muito este conceito, é quando não se tem. Quando não se tem, não se usa. Mas aí se chama-se pobreza e ausência. A questão é como é que nós vamos voltar para uma situação de utilizar menos recursos, mas não por necessidade, mas por opção de utilizar alguma parte. O que temos aqui em termos de espaço, não é propriamente estar aqui dentro do espaço, é também com a interligação com o espaço envolvente. Aqui tem um trilho para um Carvalhal, o Carvalhal não é público, é privado, mas está cá. E passa por um trilho que é público. Então há que ficar e as pessoas poderem usufruir de um pequeno caminhar e de um poder estar. Estamos na cidade do Porto, aqui, por lá de lá, é a cidade, já o município de Gondomar, e a cidade de Valbom, em termos de espaço. Temos aqui possibilidades já também testadas, que é a cidade de Pirilampos, de observação de alguns equilíbrios e desequilíbrios também, observação de incêndios, por exemplo, também, não é só lá fora nas florestas que acontece, ainda apareceu aqui já um incêndio que também ocorreu, por isso estamos todos na complexidade de um território, do normal. Deste lado, é parte do nosso terreno e do nosso espaço, em que tu vai fazer depois a curva, que é onde é com o país fazer o workshop ali no Alpendre. Está tudo ainda em transformação em obras. Do que é que nós vamos ter aqui? Basicamente, daqui dá bem para ver, parte social, parte de workshops, parte de trabalho, de formação, parte onde é que a sociedade normalmente convive, parte onde tem o rio zero, em que está exatamente entubado, que é o caso de uma passagem hidráulica, mas depois a seguir a ter uma entrada e depois teremos todo um conjunto de alternativas de ocupação do espaço. Reparem que é mesmo aqui na parte do rio, muito do que nós temos aqui, desta vistação, isto era literalmente o Mar de Silvas, um MS-4, que era o Mar de Silvas com 4 metros de altura, os primeiros cortes que nós fizemos aqui neste espaço, entretanto, foi-se começando a fazer a recuperação, os proprietários aqui à volta diziam que isto não dava para nada, que a terra estava toda completamente perdida e que não se ia conseguir fazer dela nada. Ok, estamos a fazer a recuperação, não tão rápido como gostaríamos, mas já deu para fazer aqui bons desafios e ali com o José Letra, então, temos feito aqui este ano já algumas inovações, nomeadamente e com o professor José Luís também colocámos aqui feijão com milho, em simultâneo, fazermos algumas técnicas de permacultura, outras também tradicionais, em termos de utilização, mas vamos conviver aqui com a margem do rio, aqui em termos de espaço e como é que nós vamos poder trabalhar com ela. Depois temos então a horta e teremos a parte florestal e do açude lá atrás, em que vamos poder ver já o arranque do açude da água que vai pôr para os moinhos a funcionar e todo este sistema. Então, vem para cá, isto vai sempre alargando, há de alargar até mais ou menos aqui, não é esta a barra que vai definir isto, que agora ainda estamos a tirar os níveis aqui para o moinho e para pormos a água a funcionar, e daí estarmos aqui a fazer as marcas, mas anda mais ou menos por aqui, que são os 10 metros do domínio hídrico. Então, como é que se faz a preservação do domínio hídrico em espaço de contexto urbano? O que é que nós vamos estar a ter deste lado? O que é que se faz em preservação do contexto de domínio hídrico em espaço agrícola? E depois vamos ter também o que é que se pode fazer em termos de preservação e conservação na parte do espaço florestal. Nem tudo tem que ser feito automático, por exemplo a plantação destes sanguinhos, não foram plantados aqui, foi regeneração local, natural, no entanto foi, a partir do momento que os vimos, foram preservados. Vamos deixá-los crescer até lá em cima e criar um ensinamento para aqui? Já são opções de manutenção do próprio espaço. O domínio hídrico, desculpa, é de abrir para cá 10 metros, não é? 10 metros. Mais 5, ainda de medir, é chegar aqui, estou aqui mais ou menos no muro, tenho 1 metro, ok? 2, 3, 4, 5, estou a meio, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Estaremos aqui nos 10 metros do domínio hídrico. Mas aqui nada não se pode mexer? Pode-se mexer, pode-se fazer tudo, por lei não há nada que não se possa fazer. Agora há um conceito que é, não se pode degradar o rio. Por isso tudo o que se fizer aqui tem que estar a contribuir para a preservação do rio. Podia cortar ou não? Pode cortar, só que tem que ter uma autorização expressa da APA. Eu dizia que havia aqui 30 famílias. Reparem que este compartimento aqui era com uma família e chegava. Tinha aqui a chaminé, cozinha, parte do quarto e a parte das pessoas poderem estar. Casas de banho da parte exterior, tinha mais um alpendro para a parte exterior, e noutros casos ali mesmo da parte de fora e em rio direto ainda. As pessoas saíram daqui quando o Valentim Loureiro entrou para frente da Câmara que uma das promessas dele foi tirar as pessoas daqui e iria alojá-las depois na cidade em habitações próprias de habitação social. Algumas pessoas ficaram contentes, ou melhor, todas as pessoas ficaram contentes inicialmente. Algumas ficaram tristes porque viram que melhoraram a qualidade de vida, mas depois a qualidade comunitária que se desapareceu e se destruiu este efeito que tinham aqui de partilha. Moinho, não temos adaptação ainda. Temos o arquiteto Bruno a fazer o estudo e para tentarmos perceber a história deste moinho e termos uma maqueta dele à história do passado. O que vamos ter aqui no futuro não será nada disso e que temos previsto. vai ser a reabilitação deste moinho. Vai ter uma parte histórica, como ele funcionava, rodízio, madeira, em termos de funcionamento. Vai ter uma parte moderna, que é se fizéssemos os rodízios com materiais já que utilizaríamos e como é que os íamos construir. E este aqui será para colocar uma mini hídrica, ou mini hídrica, não sei se terá esse o termo, mini produção de eletricidade com a água sobrante deste sistema. Ali para pau, aqui para eletricidade em termos de trabalho. Para dentro estamos a reformular exatamente todo o espaço, mas aqui para dentro, estão a ver aqui onde é que está o meu dedo, o piso ali de cima está mais ou menos aqui, que é a altura que está daquele lado e é a altura que nós andamos aqui dentro destes buracos porque tem caneletes medievais ou tipo romanos que andamos ali por dentro e conseguimos observar. Isto tem sido uma descoberta porque estava tudo aqui de cá para dentro, árvores, caídas, incêndios, já saíram daqui várias camadas de entulho, daqui também várias camadas de entulho e são mesmo camadas. E agora vai-se descobrindo, vai-se pondo, nomeadamente o arquiteto inicialmente tínhamos uma perspectiva da casa completamente diferente da que temos agora em termos de espaço. Aqui serão escritórios, será depois aqui o espaço de trabalho da equipa, será depois a partir daqui que se vai ter a a escola dos rios em termos de trabalho. Mas, para conhecer e informar, acho que estamos todos sempre a aprender, não é? Por isso, de uma forma muito informal, hoje não temos aqui grandes protocolos nem grandes de trabalho, é mesmo um encontro de família e é juntar dois grupos de família que se pretende, vocês, por um lado, dos amigos do José Luís e nós também, por outro lado, para a equipa, devemos poder encontrar. E aí